Fala, gente! Nesse vídeo eu vou falar de três jogadores do Aulilau, carrasco do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA, que podem reforçar o seu clube, o seu time do coração, tá? Eu vou colocar apenas três jogadores nessa lista, poderia colocar mais, mas vou citar tempo de contrato, possibilidade e até salário. Tudinho, vídeo completo pra você, torcedor corintiano que me segue em peso. Esses três jogadores são três posições que o Corinthians precisa, hein? E você que tá acompanhando esse vídeo, que não torce pro Corinthians, mas torce pro outro clube, fica ligado porque é um vídeo bem interessante. Três jogadores do Aulilau que não seriam nada mal pro seu time do coração. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que esse vídeo aqui ele tem o patrocínio, o apoio do OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo e você pode baixar no link que está aqui na sua descrição. No OneFootball, cobertura completa do Mundial de Clubes da FIFA, OneFootball é time grande, meu amigo, e tem tudo do mercado da bola, tem tudo sobre várias competições do Brasil, pelo mundo, né? Europa, enfim, você sabe que tem a Bundesliga, vários campeonatos europeus com narração em português, com comentários em português, tem tudo do OneFootball, o mercado da bola do OneFootball é sensacional e, claro, tem tudo do seu time do coração. Você, por exemplo, que está aqui e torce pro Corinthians, aí ó, tem um link na descrição pra você baixar o OneFootball e ter a página do Corinthians do seu time do coração, tá certo? Então não esqueça de baixar o OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo. E não esqueça, é claro, pra fortalecer o canal Café do Setorista, de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Alilau venceu o Flamengo por 3x2, grande carrasco do Flamengo, enfim, já teve meme pra tudo quanto é lado, enfim, a torcida corintiana em peso, né? Porque o Flamengo não ganhou só como rival os adversários do Rio de Janeiro, né? Os seus tradicionais rivais já como Botafogo, Flamengo, ou desculpa, Botafogo, Fluminense, Vasco e o Flamengo ganhou também o Corinthians, diversos clubes do futebol brasileiro, mas principalmente a torcida corintiana por conta de tudo que aconteceu na saída do técnico Vitor Pereira do Corinthians, alegando lá problema de saúde com a sogra, depois acertando com o Flamengo, essa história todo mundo já tá cansado de saber. E o Alilau eliminou o Flamengo jogando muita bola, hein? Fez três gols, mas foi pouco, poderia ter sido muito mais e alguns jogadores se destacaram bastante. Eu não vou nem citar jogadores que não têm possibilidade agora, que eu acho mais difícil de contratar, inclusive o autor de dois gols, o Salen. Também não vou citar o Marega, que tem contrato até a metade do ano que vem ainda. Escolhi três jogadores aqui, tá? Pra vocês ficarem atentos, que podem pintar aí no seu clube do coração e você, torcedor corintiano que me acompanha. Aliás, ontem mesmo eu já tava conversando sobre algum desses jogadores com algumas fontes. Não tem nenhuma negociação, vocês sabem que eu não tô aqui pra enganar ninguém. Esse vídeo é um vídeo que eu vou trazer detalhes contratuais de cada jogador, salário, tudo, desses três jogadores, possibilidades, mas ainda não existe nenhuma negociação aberta. Até existe negociação aberta de um deles, vou até começar falando do Michael. Esse pra mim é um grande reforço, tá? Pra qualquer clube do futebol brasileiro. E vou falar mais, hein? Ele não foi titular ontem, mas na minha opinião entrou bem, carregando bem a bola como sempre, enfim, criando jogadas, indo no um contra um. Eu gostei da pouca participação do Michael na partida, mas gosto muito desse atacante. É uma carência que existe hoje no futebol brasileiro, o jogador do drible, o jogador do um contra um, o jogador que vai à linha de fundo. O Michael melhorou bastante, evoluiu muito na questão finalização, tem a deficiência ainda? Tem, mas melhorou bastante. Então, o Michael, eu já vou começar porque existe possibilidades. Aliás, ele é o que tem um contrato mais longo, né? Até 2025, metade de 2025 com o Aulilau, mas é um jogador que o Aulilau não é titular, né? Do, 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 do clube árabe. Enfim, mas, mas, é, claro que não é tão fácil pra contratar, mas existe a possibilidade de negociação. Bom lembrar que o Flamengo vendeu o Michael por pouco mais de 8 milhões de dólares. O Palmeiras recentemente fez uma proposta de 5 milhões de dólares, tentando um contrato longo. O Aulilau rejeitou, mas nada impede do, do, do clube árabe agora, depois do Mundial de Clubes da FIFA, é, negociar o jogador até por esse valor. Enfim, fala-se também que ele tem já um acordo verbal com o Renato Gaúcho pra jogar no Grêmio. O Flamengo também, o próprio Flamengo, entrou na parada pra tentar contratar o Michael novamente. Ele que teve aí uma grande fase, né, com, é, vestindo a camisa do Flamengo antes de se transferir pro próprio Aulilau, sob o comando do Renato Gaúcho. Então, fica a dúvida aí pra onde vai o Michael. Eu acho difícil ele permanecer no Aulilau, não é a vontade dele, e acredito que depois do Mundial de Clubes da FIFA, ou também do Aulilau resolvendo a questão do transfer ban, eu acho que o Aulilau libera, claro, né, pagando, né, pelo jogador, né, pra recuperar parte aí do investimento. É bom lembrar que o Aulilau comprou 80% por 8 milhões, o Palmeiras ofereceu 5 milhões por 50%, não tá tão distante. Então, o Palmeiras um pouco mais perto aí pra contratar o jogador. O Flamengo na parada, o Corinthians quase contratou o Michael por empréstimo na última janela de 2022. Antes de fechar, o Corinthians negociou até o último dia. Corinthians que também já tentou contratar o Michael em 2020, acabou perdendo a concorrência pro Flamengo, enfim. Vários clubes, né, desejam o Michael. Esse é um jogador que tem que colocar nessa lista aí dos atletas que eu vou citar pra você do Aulilau, que podem ser contratados pra defender qualquer clube do futebol brasileiro. E eu falo aqui com grande parte do público corintiano, e vocês sabem que eu, né, como sou jornalista, mas como torcedor corintiano, gostaria muito de ver o Michael no Corinthians, eu acho que falta esse jogador. O Roger Guedes não é o jogador do drible, não é o jogador da linha de fundo, é o jogador que finaliza muito bem, mas gosta de, enfim, priorizar as jogadas por dentro, cortar por dentro, como acontece aí com vários jogadores hoje do futebol brasileiro. Já o Michael, ele consegue sair pros dois lados. Eu acho um jogador bem interessante, eu quero que você comente o que você acha do Michael. Agora, vamos pro segundo nome, que é o do Coejar, volante que também teve uma boa passagem pelo Flamengo. Esse tem contrato com o Aulilau até junho de 2024, quer dizer, até metade do ano que vem, né, até junho do ano que vem. É um jogador que tem talvez o quarto maior salário, aproximadamente hoje, do Aulilau. Aí você pensa, poxa, então dá pra contratar, mas é um milhão e meio por mês, tá? A questão é, o Coejar colocou na cabeça que pra voltar o futebol brasileiro, se ele quiser, né, lembrando que ele é colombiano, se ele quiser voltar o futebol brasileiro, ele vai ter que baixar um pouco o seu salário, enfim, a gente não sabe se a contratação seria por empréstimo ou vai ter que pagar uma compensação financeira pro Aulilau. Agora, a questão é a seguinte, o Vasco tentou, não conseguiu, o Grêmio tentou e não conseguiu. Fizeram ofertas e o jogador pediu muita grana na questão de salário. Então, o Coejar faz um jogo duro aí em relação a salário. Muitos clubes, né, brasileiros sempre falam do Coejar, enfim, nas janelas agora. Aliás, é uma posição que o Corinthians precisa, por isso que eu falei pro torcedor corintiano. Os três jogadores que eu vou citar são três posições que hoje cairiam muito bem no Corinthians, né? O Michael na ponta, o Coejar como volante, mas enfim, cairia bem em todos os clubes do futebol brasileiro, até no próprio Flamengo, que tem um baita de um elenco. É claro que é o que menos precisa hoje, mas cairia bem no Santos, no São Paulo, no Palmeiras, né? O Palmeiras que perdeu o Danilo agora, cairia bem no Atlético Mineiro, no Inter, em qualquer clube do futebol brasileiro. O Coejar é muito bom jogador, um dos melhores em campo na vitória do Al-Ilau por 3x2 contra o Flamengo. Desarmou, armou, enfim, foi praticamente dono do meio campo. Uma grande atuação do Coejar e mostrou que ainda tem futebol, né? Apesar já dos seus 29 anos, né? O Coejar tem hoje 29 anos, mostrou que ainda tem futebol, tem saúde física e técnica, a gente sabe que ele tem. É um jogador que, além, né, de armar bem a jogada, iniciar bem a jogada, tem muita técnica, categoria, é um jogador também que sabe chegar junto na marcação, que é muito importante para um volante. E eu deixei por último, né, o jogador que eu considero aí o mais interessante e o mais viável hoje é o Luciano Vieto, argentino, de 29 anos. Esse tem contrato até o meio do ano apenas, tá? Com o Al-Ilau. Isso quer dizer o seguinte, ele já pode assinar um pré-contrato hoje, tá? Hoje e podendo se apresentar no meio da temporada, que não é ruim, porque passa o Campeonato Paulista e ele chegaria para disputar aí ainda a primeira fase da Copa Libertadores da América e também o início do Campeonato Brasileiro, enfim, Copa do Brasil também. Esse seria um reforço ideal. Um jogador que também foi um dos melhores em campo na vitória do Al-Ilau, na eliminação do Flamengo, fez o terceiro gol, jogou muita bola no finalzinho da partida, ainda estava buscando bola ali antes do meio campo, na intermediária carregando bola, fazendo lançamentos, abrindo jogo, enfim, um atleta que mostrou muita qualidade técnica, muito bom e esse é o jogador que, na verdade, né, para o torcedor corintiano que eu falo aqui, esse é o jogador que o Corinthians está procurando no mercado. O Corinthians foi atrás do Coutinho, não conseguiu, foi atrás do Matheus Pereira, não conseguiu. O Corinthians quer um meia que jogue pelos lados do campo. É exatamente o que o Vieto faz. Ele é um meia que cai pelos lados. Ontem a gente viu, caiu pela esquerda, caiu pela direita, enfim, até carregou bola pelo meio mesmo, centralizado. Um baita, né, de um reforço seria, até porque não precisaria pagar, né, pelos direitos econômicos. E aí, né, o Corinthians ou qualquer clube que queira contratá-lo teria apenas que desembolsar e luvas e, claro, um bom salário para contratá-lo. Eu vou falar o salário dele daqui a pouco, tá? Antes, eu quero só a gente fazer uma recapitulação aqui da carreira do Vieto, um argentino que fala, pô, de onde apareceu esse argentino? Ele começou no Estudiantes de La Plata, tá? Antes de estrear como profissional, foi contratado pelo Racing e pelo Racing estreou em 2012. Aí ele foi vendido pro Vídia Real da Espanha em 2014, tá? Na primeira temporada lá no Vídia Real marcou 20 gols e aí, enfim, acabou se destacando, né? Já tinha aquela fama de craquezinho, né? Que todo argentino tem, né, no início, né? Enfim, ainda mais meio campista. E aí ele foi contratado pelo Atlético de Madrid. Foi onde ele começou, né, uma... começou ladeira abaixo a sua carreira, não conseguiu engrenar vestindo a camisa do Atlético de Madrid, não teve muita chance com o Simeone, chegou a ser emprestado pro Sevilla, chegou a ser emprestado pro Valencia, no Sevilla ainda marcou 10 gols, mostrando que tem potencial, inclusive, pra jogar no futebol espanhol, na época demonstrou isso. No Valencia marcou 5 gols e aí, né, o Vieto foi emprestado ao Fulham. E aí na Inglaterra ficou apenas uma temporada, foi contratado pelo esporte de Portugal, chegou a ser campeão português lá, mas não teve participação nenhuma, na verdade quase não jogou. Enfim, e foi aí que apareceu o Al-Ilau, né? O Al-Ilau aparece pra contratá-lo e ele hoje é titular e camisa 10 do Al-Ilau. Chegou a ser emprestado, tá, pro Al-Shaba entre 2021 e 2022, mas o o argentino agora, né, é o camisa 10 do Al-Ilau. Enfim, será muito bem lembrado aí pela torcida do Flamengo e é um jogador que marcou o terceiro gol e tem contrato até apenas metade desse ano com o Al-Ilau podendo ser contratado e já assinar um pré-contrato. Ele recebe no Al-Ilau cerca de 2 milhões e 300 mil reais por mês, é um dos maiores salários, tá, do Al-Ilau. O Luciano Vieto, ele recebe 28 milhões por temporada, isso aí vai dar 2 milhões e 300 mil por ano, desculpa, por mês. Ele recebe por ano 28 milhões, milhões, é, esse é o valor do, do Vieto, tá, um pouco mais, né, do que o Coejar que recebe um milhão e meio, então, é, é um jogador que tem um salário alto? É, mas, né, quem sabe ele, né, querendo jogar no futebol brasileiro, enfim, não sei se o Al-Ilau vai ter interesse na renovação, fica aí uma oportunidade, né, hoje no futebol brasileiro se paga muito salário de um milhão e duzentos, um milhão e meio, isso aí já virou uma realidade hoje no futebol brasileiro, Corinthians mesmo havia separado já um milhão e meio aí pro Matheus Pereira, pro Coutinho, enfim, vamos aguardar, é um nome aí que pra mim seria ideal, né, pra qualquer clube e pro Corinthians é o nome que o Corinthians tá procurando, não é o nome que o Corinthians tá procurando, é o jogador com a característica que o Corinthians está procurando, né, recapitulando aqui, que é um jogador que é um meia que atua pelos lados, conversei até ontem com Fontes aqui, já deu uma cantada, mas não tem nada, tá, não tem nada de Corinthians e Vieto, por enquanto, né, por que não, né, por que não pode ter, é um jogador que, é, já pode assinar um pré-contrato, então fica um pouquinho mais fácil aí de negociar, porque se for contratar o Michael, por exemplo, vai ter que desembolsar aí, no mínimo, seis milhões de dólares, então, meu amigo, olha a economia já, o Vieto acaba, o Vieto acaba não sendo tão caro assim, tá certo? Eu quero saber de você, o que que você acha, né, tentei esse objetivo no vídeo, né, um vídeo de 15 minutos, eu quero a sua opinião, o que que você acha, Michel, Cuejar e o argentino Vieto, Luciano Vieto, qual desses você contrataria se tivesse que escolher um? Você acha que os três seriam viáveis, né, né, pra algum time hoje do futebol brasileiro? Ficaria muito caro, enfim, eu acho muito difícil os três. Dá pra escolher dois? Um? Não sei, comenta aqui embaixo, fala quem você contrataria, quem você escolheria dos três, se é possível os três, enfim, que clube pode ter bala na agulha pra contratar esses jogadores do Al e Lau, que vão disputar a final do Mundial de Clubes da FIFA, e aí você vai vê-los em campo ainda, nós, né, veremos em campo ainda esses atletas, tá bom? Deixa o seu like aqui, mas comente que é muito importante, inscreva-se no canal pra fortalecer a cada dia mais o canal Café do Setorista e ative as notificações pra gente continuar falando muito do mercado da bola e dos bastidores do futebol, tá certo? Não esqueça de dar uma olhada aí no clube de membros, tá do canal Café do Setorista, os planos são um cafezinho, café, cafezão e café especial, e você pode participar comigo do grupo de WhatsApp, você pode ter o teu nome no fim dos programas, né, o crédito, né, no fim das nossas lives, e pode receber convites também pra participar das lives, tá? Peço pra você também estar me seguindo lá no Kauai, tá? E tem vídeos curtos lá todos os dias, bem legal pra vocês, então me siga lá e acompanhe os nossos vídeos curtos também. Deixa o likezão, até o próximo café, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!